Ao longo de todas as temporadas de Miraculous, nós vimos vários personagens usarem os Miraculous e se tornarem portadores, e em meio a todos esses heróis, alguns com certeza tiveram grandes destaques, e nessas temporadas, aconteceu de mais de uma pessoa usar o mesmo Miraculous que outra pessoa já usou. Como o Miraculous da Joaninha, o Eidran já usou, e a Ale também, e tem aqueles que usaram melhor do que outros, e é sobre isso que nós iremos falar no Top do Roy de hoje. Top 6 portadores de Miraculous que foram melhores do que os anteriores. E se você acha que seria um portador melhor do que outra pessoa, basta deixar o seu like e a sua querida inscrição que eu tanto amo. Bem, antes de tudo, vale a pena dizer que a sugestão desse vídeo foi do Pedro Henrique, e se vocês querem que a sugestão de vocês se transformem no futuro vídeo, é só comentarem. Também irei explicar como esse Top irá funcionar. Vamos pegar duas pessoas que usaram os Miraculous, tudo que eu vou fazer é mostrar que a segunda pessoa usou ele melhor do que a primeira. Dito isto, vamos para o vídeo. E vamos começar com o Miraculous do gato. O Eidran é o portador deste Miraculous, até determinado episódio, enfim, no episódio Reflecto, ele e a Marinette usam os Miraculous uns dos outros, nascendo a Lady Noe. Agora, eu vejo que ela conseguiu ser um pouco melhor do que o Cat Noir nesse episódio, mesmo eles descobrindo como usar seus novos poderes, até porque, foi ela que adivinhou como o Mister Bang deveria usar o seu talismã. Ou seja, ela foi melhor. E lembrando que eles vão voltar na quinta temporada, vamos ver se eu tinha razão ou não. As pessoas que usaram o Miraculous do rato, foram a Marinette Amilene, e mesmo a Multimouse, sendo a favorita de alguns. Eu acho que a Polymouse foi mais útil. Desde o seu episódio de estreia, até contra-ataque, ela foi muito boa como portadora desse Miraculous. É, realmente. Somente três pessoas usaram o Miraculous do cachorro, Sabrina, Félix e Alex, e para mim, o babaca foi melhor. A Sabrina só foi útil em penaltine, a Alex foi boa, mas não tem muito o que falar. Já o Félix, além de ajudar na derrota do risco, foi a razão do Gabriel ter todos os Miraculous. Não é um vídeo de melhores heróis, é um vídeo de quem eu sou o melhor Miraculous. Ah, bom, então assim sim. As duas irmãs usaram o Miraculous da abelha, e nem preciso falar nada, com certeza, a Zoe foi uma portadora mil vezes melhor do que a Chloe. Fala sério, todos nós sabemos que Zoe surgiu porque o criador maldito não conseguiu dar um bom desenvolvimento para a Chloe. Então deve ser por isso que muitos não gostam dela, ou isso, ou a falta de desenvolvimento. Enfim, sempre que a Vespéria era chamada, ela fazia um excelente trabalho. Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. Como penúltimo, vamos falar do Miraculous da tartaruga. Tá certo que o Mestre Fu deve ter usado ele bastante, porém, só vimos ele usando na luta contra o Rockmoth. Luta entre aspas, ele literalmente só ficou na defensiva. Já o Carapace, ele com certeza tem um histórico de boas maneiras de usar o poder da tartaruga, tanto na estreia, como no episódio contra-ataque. E por conta disso, ele supera o Mestre Fu. Por fim, tinha que ser esse aqui, o Miraculous da Cobra. Eu acho que ninguém, absolutamente ninguém discorda disso. O Luca foi o portador deste Miraculous um milhão de vezes melhor do que o Adrian. O loiro tinha só uma tarefa e não conseguiu fazer. Mas o garoto perfeito aqui, foi essencial para a derrota da desesperada. E antes deste conteúdo acabar, eu fiz uma enquete onde você pode decidir o próximo vídeo. Vai lá ver que na quinta, eu vou começar a fazer o vídeo. E é isso por hoje. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Agora o canal tem conta no Instagram e também no Twitter. Tenha um ótimo dia, tarde, noite e até o próximo e épico vídeo.